Não dá pra viver sem a paz desse amor Voltar pra guiar o meu caminho Prometa que não vai me abandonar de novo Que agora vai cuidar melhor de mim Voltar pra dizer que me ama Não dá pra viver sem a paz desse amor Voltar pra guiar o meu caminho Prometa que não vai me abandonar de novo Que agora vai cuidar melhor de mim Esse amor Que me esqueceu Para de mar e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente iria se acertar Já era Em leite derramado não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer E foi melhor assim mesmo sofrendo Vou dizer Felicidade pra você Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escuta Não queria acordar você Muitas vezes eu sei que fui chato E não meço algumas palavras que às vezes machucam Digo que não deveria dizer É que ontem morri de ciúme Senti o cheiro de outro perfume Que não era o seu Nem tão pouco meu Já são três da manhã Tô aqui na boate mantendo o desfaz que tá tudo bem O garçom perguntou por que até agora não beijei ninguém Pois a noite passou eu não me divirti nem fiquei à vontade Responde essa outra adi Já são três da manhã Sei que até jurei mas não me segurei resolvi te ligar Pelo tom da minha voz você já percebeu que eu quero voltar Vem aqui me buscar eu prometo que agora vai ser diferente Dá outra chance aí pra gente Sucesso da Tabata Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escuta Não queria acordar você Muitas vezes eu sei que fui chato E não meço algumas palavras que às vezes machucam Digo que não deveria dizer É que ontem morri de ciúmes Sinto o cheiro de outro perfume Que não era o seu Nem tão pouco meu Já são três da manhã Tô aqui na boate mantendo o desfaz que tá tudo bem O garçom perguntou por que até agora não beijei ninguém Pois a noite passou eu não me divirti nem fiquei à vontade Responde essa saudade Já são três da manhã Sei que até jurei mas não me segurei resolvi te ligar Pelo tom da minha voz você já percebeu que eu quero voltar Vem aqui me buscar eu prometo que agora vai ser diferente Já são três da manhã Tô aqui na boate mantendo o desfaz que tá tudo bem O garçom perguntou por que até agora não beijei ninguém Pois a noite passou eu não me divirti nem fiquei à vontade Responde essa saudade Já são três da manhã Sei que até jurei mas não me segurei resolvi te ligar Pelo tom da minha voz você já percebeu que eu quero voltar Vem aqui me buscar eu prometo que agora vai ser diferente Dá outra chance aí pra gente Vem aqui eu notei que tá tudo mudado Comigo comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu te esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me escondendo algo